E aí galera, beleza? Meu nome é Nilo Zaki, eu sou artista grafiteiro de BH e pinta 12 anos. E hoje nós vamos apresentar o Dicas de Grafite número 1. Vamos nessa! E no nosso primeiro Dicas de Grafite, eu vou começar falando sobre equipamento de proteção individual conhecido também como EPI. E é claro, vou falar do nosso xodó, a lata de spray. Umas dicas básicas de como utilizá-lo. E para dar o start no nosso programa, eu vou falar sobre os EPIs. Eu normalmente uso luva, máscara, óculos e um macacão de quebra para poder não sujar a roupa. Vamos falar sobre as luvas. Eu particularmente, nesses 12 anos de trabalho, já usei quase todos os tipos de luvas que eu encontrei no mercado. Desde essas de limpeza, sem quanto supermercado, até as próprias para pintura automotiva. Hoje, atualmente, eu utilizo essas luvas aqui. Elas são descartáveis, mas elas são resistentes a solventes mais fortes como thinner e água rasa. Então, você pode ir no supermercado e comprar essas mais grossas de limpeza do dia a dia. Ou você pode até mesmo na farmácia e comprar essas mais descartáveis. O imprescindível é que você precisa utilizar as luvas. O nosso segundo item, mas não menos importante, é a máscara. Eu escolhi ele para falar como segunda opção, porque o preço da máscara pode variar entre R$30 e até R$600. Uma coisa importantíssima sobre a máscara. A máscara, gente, não é o conjunto. Você utiliza o conjunto, mas os filtros são individuais. O filtro que você necessita para poder fazer pintura com spray são filtros que eles barrem aqui. Não deixem passar gases ácidos nem vapores orgânicos. Este tinha uma tarja amarela, mas como a marca parecia, eu resolvi retirar para poder fazer nosso vídeo. Tendo o filtro certo, uma coisa também que eu gosto de utilizar bastante é... Eita, trabo! Esse tipo de retentor. Esse retentor é um pedaço de pano que você compra nas casas especializadas. E ele vem aqui dentro para barrar um pouco da sujeira e do pó da tinta. Isso faz com que o tempo de vida do seu filtro dure mais. E aí você economiza uma grana. Normalmente, eu uso este óculos escuro, que me deixa bem parecido com o Nildo Matrix. Ele inibe que a tinta caia no meu olho e também me protege contra os raios UVs do sol. Mas quando eu estou pintando em ambiente fechado, eu utilizo esse outro óculos. Poucas pessoas utilizam. Eu utilizo os óculos porque eu já tive um problema com irritação muito grave, causada por uso de tinta spray. Então fica a dica aí, galera. Agora, vamos ao que interessa. Pois o nome do programa é Dicas de Grafite, né? Vamos falar do xodó de todo grafiteiro. Ela, a latinha de spray. O spray é formado por dois componentes. O tubo, onde a tinta fica armazenada. E a válvula de saída, bico ou cap. Normalmente, quando você compra uma lata de spray, ela vem com o cap. Mas ele pode ser removível e até trocado. Agora que você já conhece a lata de spray, uma dica importante para quem não faz grafite e para você que faz grafite e talvez ainda não saia. A lata de spray deve ser agitada três minutos. Isso mesmo, três minutos antes que você comece a utilizá-la. Três minutos, hein? Para cada lata parece uma eternidade. Então vamos começar. Ufa! Depois dessa eu tive que até ali fazer minha barba. Mas então, a lata já foi bem agitada e agora um teste, ó. Tá saindo bem. Uma dica muito importante, gente. Pode parecer besta, mas é muito importante. A tinta sai por esse buraquinho aqui na lata. Antes de apertá-la, você tem que saber para onde a tinta vai sair. Então, quando você começa a usar o tubo de spray, a válvula fica bem resistente. Há algumas pessoas que têm até dificuldade de apertá-la. Mas se você conseguir tirar um pouco do gás da lata sem tirar a tinta, ela começa a ficar mais macia. Então, como vamos fazer isso? A dica que eu tenho é que você vai pegar o tubo, virar de ponta cabeça, colocar em alguma superfície e fazer pressão para baixo. Assim, só o gás sairá preservando a tinta. E uma dica, use a máscara. Agora que você já tirou o excesso de gás da lata, a válvula está macia, está favorável. Vamos lá começar a pintura. Opa, opa, espera um pouco. Faltou a máscara. Agora, já pintou, já está tranquilo. Você tem que limpar o cap. O processo de limpar o cap é muito parecido com o processo de tirar o gás da lata. Você vira a lata de ponta cabeça e deixa sair o gás durante alguns segundos. Assim, você preserva a vida útil do seu cap. Galera, essas são as dicas de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Não sei para que serve, mas todo mundo pede, vamos lá. Compartilhe com seus amigos e comente. Comente aqui embaixo, deixe sua dúvida para que a gente possa elaborar os próximos programas. Valeu!